Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim mano, estamos no jogo chamado Onset, esse jogo ele é focado em roleplay, estilo 5M que eu jogo, tá ligado, uma MTA, vocês podem ver que ele tem a aparência de quem joga aí, quem joga 5M sabe, ele tem a mesma aparência mano, olha só, abriu o jogo e tem a mesma aparência daquele negócio quando você clica no servidor, e tem um diferencial, ele também usa os mesmos arquivos do 5M cara, eu reparei, tem um arquivo .lua, pra quem cria servidor sabe disso, então dá pra criar servidor BR aqui, no momento não tem ó, tem um servidor que tem 80 cabeça que a gente vai entrar, só que ele é um servidor gringo, então vocês vão ver só coisa gringa, não tem nenhum servidor BR feito aqui ainda, se você sabe criar servidor, pega esse jogo, cria, configura com as coisas tudo BR que eu vou jogar no seu servidor mano, não interessa, cria aí, cria aí, criou, configurou tudo certinho, só mandar uma mensagem lá no meu e-mail que tá aí na descrição, no contato né, manda pra mim tudo certinho que eu entro no seu servidor e eu vou gravar vídeos nele mano, dá pra fazer a mesma coisa do 5M, então vambora lá, vou mostrar pra vocês como é que é, vocês vão ver aqui embaixo aqui, os arquivos ó, nossa, ele até foi direto que eu já baixei, ele fica meio que né, eu já tenho um personagem, ah, eu já entrei nesse servidor, dá pra testar antes, hum, pode crer, calma aí guys, ó, tem um mini mapa, ó, já tem um mapinha aqui, eu vou escolher vila, vamos escolher a vila aqui, tranquilo, calma, tá, estamos aqui hein mano, ó, olha o jogo hein, o jogo tá lógico, tá em acesso antecipado, eu acho, se eu não me engano, e é como se fosse o 5M inicial mano, então não tem muito script ainda, é criado, mas como eu falei pra vocês, dá pra usar sim os arquivos do coisa, ó, tem um cara aqui ó, hello bro, hello, 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 hello Olá! Olá, mano! Olá, olá, por favor! Olá! Dê-me, por favor! Uma carona! Por favor! O que você vai? Uma carona, por favor! Uma carona! Vocês podem me dar uma carona? Eu sou espanhol, mano! Espanyol? Sim, sim, espanhol, mano! Não é espanhol, só em inglês! Ah, inglês mesmo, ok! Uma carona! Dê-me! Caraca, olha onde tem um caminhão, velho! Lá em cima! Mano, você tem 80 cabeças, cara! Eu vou tentar mostrar pra vocês, olha as casinhas, como é que é! Bicho, eu tô falando com vocês, mano! Se algum BR pegar isso aqui, botar os mods BR... Ó, dá pra você fazer isso aí BR, ó! Os caras já batendo! Cara, eu vou pegar esse caminhãozinho também, pra gente poder andar! Nossa, deu muito ruim aqui! Eu tô vendo que meu chat tá aberto! Hello, hello, hello! Hello! German, German! Ok, ok, ok! É bom! Obrigado, obrigado! É servidor alemão, velho! Ah, servidor alemão! Não, mas aqui tem todo mundo, fi! Que isso, mano! Os caras fizeram um Transformers! Hello, bro! Isso é Transformers, mano! Transformers! What the hell? What the hell? Caralho! Eu quero carro, mano! Cara, eu tô falando as paradas aqui, que eu nem sei o que eu tô falando! Hello, bro! Você fala inglês, mano! Você fala português, espanhol, espanhol! Ah, não, não, não... Eu quero carro, mano! Eu quero carro, mano! Ah, inglês! Ok, ok, ok! Pode crer, é foda! Então, galera, isso aqui vai ser mais pra mostrar pra vocês o servidor aqui, né? Esse é o único que tem as configurações... Olha isso, velho! O cara tá cagando de vir aqui, velho! Mano, olha o que tem de gente que tem! Ah, eu preciso emprego! We need work, bro! We need work! Ah, deixa eu ver aqui... Garagem... Ah! Dá pra comprar carro! O cara comprou carro, mano! Olha lá! Aqui é a garagem! Será que dá pra roubar esse carro aqui? Nossa, o primeiro cara roubou um carro! Vai, vai, vai! Pra abrir e desbloquear o carro é o mesmo também, guys! Aperta U, ele faz o mesmo barulhinho do 5M, tá ligado? 5M, MTA... Então, mano, por favor, algum BR! Cria um servidor disso aqui, velho! Configura, na moral, velho! Vocês vão ver! Dá pra usar as mesmas coisas, velho! Hello! Algum BR! Algum BR! É... Mano, quem é esse cara aqui? O que que ele faz? Ah, ele vende veículos! Eu tenho dinheiro? Acho que eu não tenho dinheiro não, mas eu posso tentar comprar um Lada! Se eu comprei, tá aqui, né? Deixa eu ver... Eita porra! Tô vendo tiro! Hi! Hello, police! Hello, police! Os caras roubaram carro de polícia! Olha a bagulho! Nossa, voou o caminhão, velho! Você não tem dinheiro não, velho! Cara, tem muito filho da mãezinha! Mas, lógico, né, galera? Tá sem regras aqui, né? Se você fazer isso aqui com um RP massa, não sei... Olha o tanto de coisa da... É porque eu não sei ainda como é que abre o mapa essas coisas... Olha, o cara tá indo embora... Deixa eu ver se eu consegui comprar o carro aqui... Quer ver se tá na garagem... Qualquer coisa eu vou ter que pegar um carro daquele ali... Hello, bro! Carona, please! Hello, bro! Bro, bro! Stop, stop, stop! 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 Stop, filho da puta! O cara desgramado não parou, velho! Tô correndo da minha cara... Ah, tem como botar a primeira pessoa? Dá pra você ficar aí a primeira pessoa no jogo... Ah, eu quero mostrar pra vocês mais, velho! O mapa é bonito, velho! Tem um cara armadão ali, mano! Por que esse cara arrumou aquela arma? Deixa eu pegar um caminhãozinho aqui... Vou pegar igual esse aqui, ó... Tá pensou em deixar isso aí igual o caminhão da BOP? Isso é skinning que o cara fez, velho! Não é assim não, velho! Vai-se embora! Hello, the way, boy! O cara tá com o carrão ali, mano! Deixa eu pegar aqui... Aí, peguei! Vou pegar nosso carrinho aqui... Ah, tá trancado, ó! Aí, ó! Desbloqueou! Vamos trancar! De boa! Vambora, vambora! Vamos trabalhar só que eu não sei como é que trabalha aqui, mano! Aqui eu peguei o caminhãozinho, tá ligado? Olha... Pra onde que eu tenho que ir, eu não sei, mano! Hello, hello! Hello, hello! Let's go! Ah, não quer trabalhar, então vai pra casa do caramba, tiozão! Vambora! Sai da frente! Isso! Mano, tem gente pra caralho no servidor, mano! Esse é o servidor mais cheio que tem! Vou ver... Eu quero ir na praia, velho! Eu quero mostrar pra vocês a praia! Ó, o cara entrou ali dentro, pá! O que ele vai fazer ali? Será que é ali que eu tenho que ir? Ó, ele parou o carrinho ali! Né ali não, mano! Bom, vamos andar pelo mapa que a gente vai ver bastante carro desse aqui! Aí a gente vai testando onde que tem que ir! Será que é ali? Ó, o ladrão de carro, ó! Já tem os ladrãozinhos já! Ó! Ah! Dá pra levantar a mão também aqui, velho! Que é o que eu vou mostrar pra vocês! Ai! Sem querer eu bati, sem querer! Você quer aqui que eu tenho que vir? Talvez eu tenha que abastecer o local aqui, mano! Ó, vamos lá! Vou deixar aqui o caminhãozinho! Desbloqueei! Bloqueei! Agora ó! Se alguém vir, ó! Tem como eu me agachar! Tem como eu também levantar a mão! Só não sei como é que... Ah! Aqui apertando o Q você pode... Você pode apertar assim, ó! E brigar com o cara, de boa! Tem uma parada que eu levanto a mão! Sei lá! Tem algum botão aqui... Que eu apagar... Que eu apagar... Qualquer coisa é a mão, velho! Deixa eu ver se eu tenho que pegar alguma coisa aqui! Ah! Aqui é o caixa eletrônica! Deixa eu ver se eu tenho dinheiro! Ah! Eu tenho mil, velho! Hum! Quantia! 500! Eu vou lá pegar aquele carro pra mim, então! 500! Safe! Retirei 500, mano! Tá em alemão ali, mas acho que eu tirei! Vou voltar lá e vou comprar um carro! Vambora! Eu vou mostrar pra vocês mais um mapa! Calma! Pode deixar! Eu vou mostrar! Domingão aí! Jogo indiferente! Top! Tô te falando que dá pra deixar esse jogo top! Ó! Já pegou fogo no carro ali! Tranquilo! É meu mesmo! Deixa queimar! Só não sei porque minha voz tá saindo... Tá ligado? Sem apertar, mano! Não tinha configurado! Com o cara metendo um soco ali! Aqui eu vou deixar o carrinho que ele vai sumir, ó! Vamos lá comprar agora! Ixi! A polícia! Fiz nada! Fiz nada! Hello! 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 Tchau! 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 занимado o carpalbano. Tchau! Tchau! A única coisa que eu sei falar é caviar, champanhe, champanhe é francês. Eu não sei falar francês, eu tentei comprar um carro ali e não consegui. As vezes dá um negócio que tem muita gente servidor. Mas é 70, 80 pessoas servidor e tá rodando de boa. Isso que eu to falando pra vocês. Porque o jogo tá tudo no máximo, então é só baixar um pouquinho. Eu não consigo comprar o jogo. Comprar o jogo, comprar a parada. Desce carro aí. Não, 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 é meu carro, é meu carro, é meu carro. É meu carro. É meu carro, irmão. É meu carro, por favor. Sim, sim, sim. Não, não, não. Senta, senta na bala aí, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Destrói, destrói. Puta que poda onde que esse cara pegou essa arma, mano. Nossa, aquilo ali vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Deixa eu sair daqui. Vamos correr aí. Aquilo ali é muito bom, não. O carro escurinho ali. Ficou noite. Vamos ver que é noite nesse jogo aqui, calma aí. Porra, não mostrei nada do jogo ainda, hein, mano. Já tenho quase 15 minutos de vídeo. Eu quero nadar, mano. Eu vou nadar, nadar. Eu vou vir pra cá, ó. Ali a gente já foi a um banco. Que, né, eu acho que eu saquei o dinheiro, mas eu acho que eu perdi no meio do caminho. Que eu não consegui. Ah, aqui é a loja de armas. Vamos ali, vamos ali. Talvez o cara comprou a arma e foi aqui, mano. Se eu conseguir comprar também, a gente já vai ficar aportado, né, velho. E aí, tiozão. Ah, dois mil, mil e quinhentos. Não tem nada barato aí, velho. Quinhentinho? Tem. Glock. Glock. Eu quero na Glock. Eu não tenho dinheiro, mano. Ah, não faço ideia, mano. Fala que eu tenho dinheiro. Eu saquei dinheiro ali, velho. Eu quero lá grana. Vem cá, mano. Lá grana. Grana é aqui, ó. Grana é aqui, mano. Não entendo nada do que aquele carro tá falando, velho. Vou roubar o carro desse cara aqui na cara dura, velho. Belo carro, velho. Belo carro, velho. Ó, eu tenho quinhentos e quinhentos, velho. Por que eu não tô conseguindo, velho? Eu tirei mais quinhentos, ó, mano. Tô com mil na mão aqui, velho. Ih, polícia. Olha a polícia, olha a polícia. Hello, polícia. Hello, polícia. Hello, polícia. Polícia aqui com roupinha nada a ver, né, velho. Ih, a polícia ali atrás do cara. Ah, já era. Eu desisto de comprar aqui, mano. Eu não tô entendendo, tá? É um negócio em francês ali, velho. Eu devo ter que ter alguma coisa pra pegar, velho. Vamos aqui, vamos aqui na praia aqui. É, fome. Eu tô com fome. Eu tenho que ir em algum lugar comprar coisa pra comer, velho. Olha ali embaixo ali, ó. Embaixo ali é na barradinha de que eu tô falando. Eu tinha que configurar pra falar só quando apertar, né? Hello, hello, hello. It's me. Ninguém fala, mano, é esse jogo, velho. A parada é o seguinte. Tô em outro lugar agora, ó. Tô em outra parte do mapa. Eu sem querer eu fui botar... Ah, é. Eu tirei pros total aqui. Tá, guys. Eu tirei, desativei. Vamos lá. Eu tenho que comprar coisa pra comer aqui, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui de boa. Ah, eu preciso comer alguma coisa. Donuts. Vou pegar aqui um. Beleza. Consegui comprar. Demorou. Vou botar um barra aí. Como é que eu faço agora pra acessar o inventário, mano? Como é que eu faço pra acessar o inventário disso aqui, pra comer isso? Tem que fazer. Aí me quebrou. Ah, onde que eu faço para comer? Eu preciso comer. É só comprar. Vamos comprar mais um. Ah, aqui, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho inventário. Só não sei onde que eu vou. Vamos comprar mais um. Tá bom? Tá, eu não faço ideia de como que eu faço aqui, mano. Vamos dar uma olhadinha no mapa, então. A gente tá entrando aqui no meio aqui. Nossa, eu não tenho ido lá pra frente mesmo pra poder ir na praia, cara. A praia é bonita lá. Mas eu vou mostrar ainda pra vocês, calma. Quero ver como é que é essas casinhas aqui, mano. Dá pra invadir a casa? Tá, dá pra invadir. Dá pra fazer script pro cara cada um morar em uma casa, velho. Olha isso, velho. Ó, a casa é tudo com o interior. Aperta o E, ó. Vai, tio. Eu lembro. Será que alguém já ocupou essa casa? Porque eu lembro que eu já consegui abrir essas casas. Alguém deve ter comprado. Opa, parece que eu vi alguém. Não, é eu. Reflexo. É, talvez essas casas do interior não dá. Mas aquelas lá da cidade dá pra entrar de boa. Tá, aqui é a parte do interior, hein. Demorou? Essa parte aqui é o interior. Então tá vendo que tem árvore pra caramba. Provavelmente vai ter alguma coisa pra você fazer. Pra vir aqui pegar árvore. Ó, acho que esse personagem aqui é só um padrãozinho, né. Dá pra criar um outro melhor. Ó, tem um cara paradão ali. Acho que essa casa aqui dá pra entrar. Vamos tentar? Também não dá. Tá fechado. Mas dá até interior. Você tá vendo lá dentro. Ah, e essa aqui deu pra entrar aí, ó. Ó o interior da casa. Que massa, velho. Deve dar pra comprar móvel também pra trazer pra cá, ó. Tem até segundo andar a casa, mano. Olha isso. Que sinistro, velho. Meu Deus do céu, mano. Algum BR. Faz um serve disso aqui, na moral, velho. Por favor. Vamos pro jogo aí, tiozão. Se o jogo fizer sucesso aqui, eu acho que até consigo algumas keys lá com o pessoal, velho. É eles que mandaram o jogo pra mim. E aí, se o pessoal aqui gostar do canal, mano, né. Posso arrumar. Olha aqui a pistinha de skate. Olha isso, mano. Ó, ali é garagem. Eu não tenho carro. Que merda. Pistinha de skate. Os caras jogando coisa de skate. Eu não sei se tem skate. Deixa eu ver aqui esse cara aqui. É garagem, ó. Dá pra ver que é garagem. Pô, é que eu tô com fome. Eu não sei onde que eu... Como é que eu faço pra comer, velho. O chat foi desativado aqui. Não dá pra perguntar. Tá ligado? Como é que abre o inventário, velho. Eu não faço ideia. Ah, ali tem mar. Será que dá pra nadar? A gente vai fazer um teste agora, mano. Vamos direto pro mar. Tem uma ponte lá pra cima. O mapa, aparentemente, ele é um pouco grande, velho. Não dá pra mim ver o mapa... Tipo, não tem um mapa em si pra mim clicar e ver. Pode ter? Pode. Eu já apertei todos os botões, mano. Caraca, olha só o tamanho dessa estrada, mano. Deixa eu ir aqui nessa direção aqui, ó. Ali tem água. Será, mano? Acho que é fim de mapa. Acho que não tem como nadar. Vou dar um chute, hein. Vou dar um chute que não tem como nadar, não. Vamos tentar. Vamos ver, vamos ver. Chega na água. Chega na água. Tá entrando na água. Vamos ver, vamos ver. Ô, louco. Tem como nadar assim, mano. Olha isso, velho. Que top, cara. Aí, ó. Dá pra fazer RP aqui de boa, mano, esse jogo, cara. On set, mano. On set. Esse jogo tá atualizando sempre também. E tá na Steam. Deve estar em promoção. Tá tendo promoção agora na Steam. Mas quando eu vi antes da promoção, tava 35 esse game aqui. Então, deve ter baixado também, tá ligado? E eu não sei como é que ele faz o trampo aqui, gás. Porque o jogo tá com... Tá ligado? Tá com as letras que eu não sei, mano. É francês, velho. Francês eu não falo não, tá ligado? Eu falo, tá ligado? Alemão. Eu falo... Africano. Eu falo... Eu falo... Tá ligado? Japonês. Norueguês. Irlandês. Francês. Mas francês eu não falo não. Eu falo poucas línguas aí. Espanhol. Tá ligado? Vamos continuar subindo aqui a montanha. Quero ver o tão longe que ele vai, mano. E se eu quiser subir reto? Consigo? Ó... Tem física. Tem física, mano. Aí, ó. Tá. Acho que daqui de cima a gente pode ver um pouco mais da cidade. Se ela é muito grande mesmo. Nossa, mano. É muito caro. Olha isso. Eu tô aqui em cima. E olha o que que eu tô vendo. Tô vendo só um troço ali na frente ali, ó. Aparentemente é um estádio, alguma coisa. Não é lá na frente? É que o campo de visão não tá nos permitindo ver. Mas é muito grande o mapa, véi. Cê é louco. Que que tem pra cá? Mano, essa aqui é a parte da roça, véi. Olha o tamanho disso. Nossa senhora, velho. Olha isso, guys. Ô, mano. Por favor. Alguém crie um servidor BR disso aqui, véi. Terceira vez que eu peço, por favor. Configura algumas paradinhas aí que eu já volto aqui fazendo vídeo desse jogo, mano. Ui, carai. Pulei ali, ó. Já deu. Ui. Tem dano, então. Já testou o dano aí, ó. Eu vou lá naquele negócio, hein. Vou correr um tempinho, ó. Ó, minha vida tá meio ruim ali, ó. Vou correr um tempinho aqui e quando eu chegar lá eu volto com vocês, mano. Caraca, velho. Não tô acreditando que é isso aqui que eu tô vendo, mano. Cara, é uma pista de corrida, véi. É uma pista de corrida. Olha ali as arquibancada que a gente viu lá de fora. É uma pista de corrida, velho. Nossa, olha a arquibancada ali. Só que não vai dar pra gente entrar. Ah, dá sim. Tá aberto, tá aberto aqui, tá aberto. Olha só isso. Pista de corrida. Tem arquibancada, tem tudo aqui, ó. Olha aquela marcação aqui do negócio das corridas. Nossa Senhora, mano. Esse mapa aqui é muito, muito, muito grande, velho. Eu não mostrei quase nada pra vocês, galera. Então foi o seguinte. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse game aqui. Deixa aí nos comentários. Que se tiver... Vamos botar a meta aí. 1800 likes. 1800 likes. Bateu essa meta eu trago mais vídeo, demorou? Bateu essa meta aí durante a semana eu trago mais vídeo dele. Então deixa like aí, deixa like se você gostar do game. Se tiver server eu vou entrar. Então fica ciente aí. Se tu é criador de server, tá querendo criar um servidor. Jogo novo. Vai na minha que vai encher, mano. Vai encher. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.